Música Ficha hoje onde está bem no tempo Um segundo onde está lembra tudo Tradição e eu ficando ali dentro Que os momentos são dentro do peito Das de puta cabeça rixo Sem de escola em vez de ir para casa Caracabajo atrás de Itabank Ei, atrás de Itabank Na casa de xepe aqui tudo começa Foi lá também que me acolhe Itabank Chico segundo a tambor no peito Chapa, mamãe, tudo ali em cada cor Mundo de a junta é o tipo de orgulho De onde que as venturas vençam por godo Som de corneta na boca boneta Sabe que o doce que ele quer te aberto Volte para todos os anos Abre a porta e recebe esta banca Gente, nós batemos Nesta banca Vobre as nossas tradições Santa Cruz é assim Som de tambor Vobre corneta Beijo em ti, nossa cultura Festa Santa Cruz Ela é nossa cizanha É nossa rainha Nesta porta-bandeira Hoje é pão, mamãe Novo reino Você é marina Quando termina a sombra Vem com a tradição Cheguei chegando Marrabo para não ter a manga de calça Por que as pessoas venham, nem tu que te cansam E não me coluna, faz tanto que te façam Se for tabaca, eu já me naçono Avisa a rainha, mereça o trono Ei Mereça o trono Avisa a rainha, mereça o trono 2005, tudo com os amores A tabaca está morto Que ela nunca deixe Nem com o Sandi Juntos com o Nandinho Estive a ideia para que deixe a morte La banda de tabaca Para falar no mantém Iva de festa Sem pedir licença Mãe de cultura Sem pedir essência Que ele que a tabaca Não fugir a ração Mostra-te gosta Sabi, moça curta Sabi demais Toda a rosa de vir Chadi e dite Yochomã Tomás Avise-nos-pi Mãe de cultura Ei Mãe de cultura Avise-nos-pi Mãe de cultura Ali ninguém que te dourne Ali ninguém que te dourne Fiesta de noite e dí Mãe de léberta e me dí Ali ninguém que te rei Ali ninguém que te rei Souca ta gwen Tengouasta Santa Cruz Pusé bêche Tamas santa reni Nãe de chuva Madi ninguém que te trem Tamas santa reni Nãe de chuva Então hoje não está matando Não está matando Não está matando Para a banca não está matando Não está matando Não está matando Para a banca não está matando Sencillo Esto é uma combinação Del futuro Rewan e a casa Nito de Terenza Avise-nos com o pai Fé a família Estã na área Again Let's go Tamas santa reni Nãe de chuva Madi ninguém que te trem Tomas santa reni Nãe de chuva Mtong hoje não está matando Não está matando Não está matando Para a banca não está matando Não está matando Não está matando Para a banca não está matando